Começar? É aí que eu tô arrumando a câmera. Peraí, deixa eu me maquiar aqui. A câmera é o vídeo de dia das mães. Fica só assim. Vou arrumar enquanto tem o cabelo. Não, só assim. A gente cortou esse carrinho que tá lindo. Ó o artigo. Esse negócio aqui não fica. Diz que eu queria. Vou ter que mostrar os carrinhos aqui. Essa conta. Só que acontece com essa coisa. Ó a Rendesca. Vou ter que passar. Vamos lá.